Puta demais! Que lindo é que os cabelos nos ombros caindo Neves com a noite que não tem o amor Canta, mulher! Seus olhos de rosa para mim estão rindo E a doce meidice desse teu olhar Índia da pele morena, da boca pequena Eu quero beijar Índia, tua vida sangue do peito Tens o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo meu pão de amor É amor! Pra que você está me dando nada? É amor mesmo! Nada triste quando se perde um grande amor Estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma amor molesta Tens o que eu quero te dar 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 Meu primeiro amor Tens o que eu quero te dar 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 Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Uhul! Uma noite é tímida Isso!